Hum, 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 Saravá me zinvio Muito dinheiro no bolso do homem E muito amor no coraçãozinho das mulher Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Meu amor tá me esperando Murunguê, devagar eu chego lá Murunguê, quem não pode comandinga Murunguê, não carrega a patoa Espingarda, faca de ponta Espingarda, faca de ponta Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Vai se mata aquele morro Tem um velho gaioleiro Quando vê perna de moça Faz gaiola sem pôr Espingarda, faca de ponta Espingarda, faca de ponta Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Você quer saber meu nome? Murunguê Não precisa perguntar Murunguê Eu me chamo Mário Augusto Murunguê Patuqueiro do lugar Espingarda Murunga, Murunga, Murunga Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Oi, Murunga, Murunga, Murunguê Oi, Murunga, Murunga, Murunga Meu amor tá me esperando Murunguê Devagar eu chego lá Murunguê Murunguê Quem não pode comandinga Murunguê Não carrega patua Espingarda Faga de ponta Espingarda Faga de ponta Espingarda Faga de ponta Faga de ponta E aí Obrigado.